O Governo do Estado e o Ministério de Desenvolvimento Agrário abriram na tarde desta quarta-feira o Pavilhão da Agricultura Familiar durante a 37ª Expo Inter. O local, que conta com 200 expositores, serve como uma amostragem da agricultura e da agroindústria gaúcha, responsável por 70% dos alimentos consumidos pelos gaúchos. Aqui está o produto de um trabalho articulado do governo com as comunidades da agricultura familiar, da agricultura camponesa, do sistema de cooperação que envolve essas duas instituições da nossa agricultura gaúcha. Durante o evento foram premiados os vencedores da 3ª edição do concurso de produtos da agroindústria familiar. Receberam a distinção os produtores na categoria suco de uva, vinho tinto, vinho tinto fino, salame tipo italiano, queijo tipo colonial, cachaça prata, cachaça envelhecida e mel. Estamos aqui com 200 agroindústrias com selo de sabor gaúcho e muitas agroindústrias no interior do nosso estado com selo, produzindo seus produtos de qualidade. Estamos com tantos outros projetos que são muito importantes para nós e que de fato vêm desenvolvendo agricultura familiar gaúcha. Não dá para esquecer que nós comecemos com nove agroindústrias debaixo de uma lona preta, reivindicando e lutando para que de fato nós tínhamos um espaço na Expo Inter. Hoje, graças a todo incentivo do governo do estado, do governo federal, do empenho das entidades, dos nossos agricultores, das nossas agroindústrias, esse pavilhão está sendo esse sucesso e é o mais visitado da Expo Inter. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, lembrou dos incentivos, capacitações e facilidades de crédito concedido nos últimos anos aos agricultores, o que está garantindo que a história da agricultura familiar gaúcha siga crescendo e se desenvolvendo. O programa Mais Alimentos aproxima a indústria nacional que produz máquinas e pagamentos agrícolas dos agricultores familiares. É um programa operacional, absolutamente simples, eficiente. O programa traduz o compromisso do governo federal com a produção de órgão de pecuária, o compromisso da agricultura familiar que produz e produz muito dos alimentos para o povo brasileiro.